Essa mocinha tá aqui, ela vai ensinar a gente hoje a deixar as toalhas com uma carinha de nova, cuidar melhor das nossas toalhas. Eu falei pro Marcelo Casagrande no jornal, que eu já te dei 50 reais pra você falar hoje que não precisa passar toalha. Que é mentira esse negócio, tem que passar toalha. Brincadeira, gente. Ó, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Emilia, é o seguinte, por que que às vezes a toalha não enxuga direito, né? Falam que se colocar muito condicionador, é, condicionador não, é... Amaciante. Amaciante na hora de lavar, ela não fica tão gostosinha. Ela fica muito macia, ela não enxuga, correto? É verdade isso? Isso, é verdade. Porque em excesso nada é bom, né? A toalha quando é nova, ela vem, né, quimicamente tratada, porque ela vem engomada, com produtos amaciantes, pra ela ficar com aquela textura macia, que você vai comprar e você fala, nossa, que delícia, né? Sim. Depois lava. Então, sugiro que lave, põe pra lavar, nunca usar sem lavar, né? Põe na máquina, põe pra lavar, vou dar as medidas corretas do amaciante, nada em excesso, é o tanto exato, né? O sabãozinho, vou dar as diquinhas certinhas pra que ela fique macia. Você costuma seguir aquela marcação da máquina de lavar ali? Da máquina. Pro nível de água, pro nível de sabão e de condicionador? Sim. Tanto da máquina, como também aqui da embalagem. Condicionador amaciante. Ô, meu Deus. Que eu trouxe a embalagem do amaciante e depois eu vou explicar, que aqui explica tudo certinho, não precisa mudar as regras. É. Quanto mais sabão em pó, mais limpas as toalhas ficam? Não, não. Isso é mito. Viu, dona Maria? Isso é mito. Não precisa ficar gastando sabão em pó, então. Não. A toa aí. Não. Põe também na mesma quantidade. Na mesma quantidade, isso. Gente, ao colocar uma toalha seca sobre roupa molhada, você já fez isso, na secadora, acelera o processo de lavagem. Será que é isso mesmo? De secagem, desculpa. Colocar a toalha em cima, ó lá. Tá vendo no varal lá? Sim. Jogar a toalha em cima das roupas molhadas. Uma toalha seca em cima da roupa molhada. É, você já fez isso? Não, nunca fiz. Vou fazer. Agora eu quero testar pra saber se isso é verdade. Eu faço isso quando eu vou, por exemplo, lavo tênis. Aí pra centrifugar o tênis, eu envolvo o tênis de uma toalha velhinha. Aí ela chupa a água. Sim, você pode até colocar dentro de uma fronha de travesseiro. Também, boa. Isso, entendeu? Existem saquinhos que eu já falei, né? Um zíper que você pode colocar, põe o tênis dentro da máquina individual, né? Um pé em cada saquinho, coloca na máquina, não vai estragar o tênis. Entendeu? Pode colocar. Pode colocar. Ok. Vamos lá, para a próxima. Ver se é mito ou verdade, né? Deixar as toalhas de molho é eficaz para tirar manchas? Sim. Molho com o quê, né? Sim, dependendo da mancha. Como eu sempre falo, verifica a mancha, procura tirar a mancha antes de colocar na máquina. Com a roupa seca ainda. Com a roupa seca. Tá. Tá, tem manchas que são mais difíceis de sair. Por mais que a gente tente, com todas as técnicas que a gente tem, às vezes tem mancha que não sai. Mas é importante você deixar, claro, não vai deixar a toalha de um dia para o outro na máquina. Você não vai esquecer. Aí vai ficar com o odor, vai ficar com o cheiro ruim. Sim, sim, sim. Tá, mas deixa o processo da máquina, deixa a máquina trabalhar, fazer o processo dela. Esse molho que você está falando é o molho da própria máquina. É o molho da própria máquina. Não precisa colocar de molho num balde, primeiro e depois para na máquina. Não, não, não. Não tem nada disso. Já foi esse tempo, né? Já foi, já foi o tempo de complicar. Vamos simplificar, usar roupa lavadinha, a toalha lavadinha, cheirosinha e higienizada. Muito bem, ó. Agora que vem o negócio. Será que seu passar as toalhas de banho ajuda a combater os fungos e as bactérias? Será que o ferro mata o fungo e a bactéria com o calor dele? Você sabe disso, menina? Com certeza. Mata? Então vou ter que passar? Sim. Meu Deus! Sim. Porque o banheiro é um local úmido, não é, doutora? Precisa sempre estar... E as toalhas ficam ali no banheiro. É. Verdade. Verdade, menina. A gente lava e deixa a toalha lá, úmida. O nosso corpo é cheio. Como a doutora falou, você tomou banho e se enxugou, você jamais pode dividir sua toalha de banho com outra pessoa. De rosto seria ideal você tirar todo dia para lavar pelo menos a toalha de rosto. Sim, por certeza. Porque você enxuga a mão, teu marido enxuga a mão, você entendeu? Então tem que ter a higiene. Cada dois dias lavar a toalha de banho. As sujeirinhas ficam lá. Ficam lá, as bactérias, os fungos, porque o banheiro é um local úmido, né? Então aí eu vou começar desde o processo da lavagem ao enxágue até chegar ao passado. Muito bem. Daqui a pouco a gente faz isso, combinado? Combinado. Porque eu sei que agora você ficou aí cheia de dúvida na cabeça, né? Eu também quero ver como é que faz esse negócio. Porque, ó, quando eu vou buscar as minhas roupas lá com ela, perfuma a casa toda, gente. Sem brincadeira. A casa toda fica perfumada de tão gostosa que a roupa fica. Que bom. É bom demais. E, ó, agora que a gente já aprendeu a tomar banho, né, doutora? Né, Jean? Vai ter que dar a Deus com a sua bucha, hein? Pois é. Não vai ter jeito. Vamos conversar ali com a Emília a respeito das dicas muito bacanas para a gente cuidar das toalhas. Porque não tem coisa mais gostosa, né, gente, do que sair do banho e pegar uma toalha que te abraça, né? Uma toalha gostosa, cheirosinha, mas que ao mesmo tempo te enxuga, né? Que você gosta. E, às vezes, as mais velhinhas são as mais gostosas. Exatamente. Não é verdade? Por isso que aqui é tudo velhinha. Pode ver, né, Mira? Ah, eu gosto. Não comprei toalha nova para trazer, não, viu? É isso. Mas é isso que a gente está falando. São das toalhas que a gente tem em casa mesmo, que a gente está falando. É isso aí. Porque comprar toalha nova, aí fácil, né? O nível difícil é manter. Isso. Vamos começar para a lavagem? Vamos, vamos. Tá. Bom, então, tem o sabão em pó, que é aquele pozinho que ele é um pouco mais difícil para ser diluído, né? E o sabão líquido. Eu aconselho, para lavar a toalha, é melhor o sabão líquido porque ele dilui mais rápido, não fica, não gruda nas fibras. Então, a hora que você for passar, usar sua toalhinha, ela vai estar macia. Pode ficar tranquila. Eu vou diluir para vocês terem uma ideia, tá? Esse é o líquido. Olha como é rapidinho, né, Mira? Ah, eu uso líquido em casa. Virou um suquinho. Agora, olha o em pó. Como demora. Até duro de mexer. Ó, ele demora muito. Então, às vezes, esse pozinho, se você não deixar, não ligar a máquina um pouquinho antes, deixar ele dissolver, ele vai grudar nas fibras da toalha. Enrosca, cai uma pelotinha, uma bolinha, né? Onde vai acabar ressecando as fibras da toalha e deixando ela endurecida. Você faz isso só para a toalha, Emília? Ou tem mais alguma peça de roupa que você indica o sabão líquido? Por isso, o sabão líquido, Mira, ele seria excelente se você pudesse usar em todas as roupas, né? Porque, por esse detalhe, por ele proteger a fibra do tecido. Perfeito. É, mas eu procuro usar, assim, em roupas, assim, mais delicadas, toalhas de banho, né? Roupa preta, talvez, para não ficar o... Lã. Para não ficar roupa preta, para não ficar o negócio, né? Roupas pretas, as roupas escuras, muito importante, porque senão fica aquele pozinho, né? Muito bom. Quando ela seca. Então, a lavagem já está... Está o quê? Melhor usar o sabão líquido. Isso. Então, tá. Já lavar uma roupa. E o tanto que você põe na máquina é o tanto que está lá. Isso, isso. Não tem segredo, gente. Eu aconselho a seguir as regras que vêm na máquina de lavar. E também a seguir as regras que vêm na caixinha do seu sabão em pó ou no sachê do sabãozinho líquido, que lá tem todas as medidas certinhas. Se for meia máquina, se for uma máquina completa, então tem todas as medidas. Você seguindo as medidas, não tem erro. Muito bem. Agora vamos para a parte do amaciante, a nossa querida Bárbara Escoca, nossa assistente de palco. Ajuda a gente aqui, Bárbara. Obrigada. Agora, a gente falando do amaciante... O amaciante. Esse... Aí que eu acho que mora o problema, gente. Porque você vai comprar amaciante, tem amaciante que dilui, tem amaciante que rende mais. Tem aqueles amaciantes grandões e baratinhos. Eu nunca sei qual comprar. Você pode comprar qualquer um. Aquele que te agrade. O cheirinho. O cheirinho. Vai pelo cheiro. É o que te agrada. Porque aqueles grandões são muito mais baratos, né, gente? É, é mais econômico. São ótimos. Mais ao mesmo tempo, esses pequenos aqui falam que rende não sei quantas lavagens, né? Exato. Enfim. Tudo rende se você souber usar. Perfeito. Correto? Então, eu trouxe esse vidrinho aqui, gente, porque... Procurem ler, tá? Porque nesse vidrinho ele tem... Olha, não sei se tá dando pra vocês verem. Segurei um pouquinho que ele fecha. Tá. Tem certinho pra máquina de 9 a 12 quilos, meio copinho. Acima de 12 quilos, um copinho cheio. Eu trouxe aqui um copo de requeijão. Todo mundo tem um copo de requeijão em casa, né, Mira? Então tá, se você... Vamos pôr aqui, ó. Vou fazer a medida no copo. Tá. Aqui tá falando que pra uma máquina... Máquinas de 9 a 14... De 9 a 12 quilos, né? Meia tampinha. Meia tampinha. Então eu vou pôr meia tampinha. Pra vocês verem quanto que vai dar essa quantidade de meia tampinha. Ó. Meia tampinha. Olha num copo quanto que vai dar. Olha, meia tampinha. Tiquinho. É um tiquinho, correto? Esse é aqueles... É o concentrado. É o concentrado. Tá. Se não for concentrado, você pode pôr um pouquinho mais. Mas não é... Mas não é... E você põe isso pra máquina cheia? Pra meia... Pra uma máquina de 12 quilos. 12 quilos. Ela cheia. Você tá vendo que não é o excesso. Eu ponho quase um copinho... Não. Não, inteira não. Mas eu ponho uma tampinha cheia. Junto o álcool. Ah. Tá? Misturar aí? Isso. A gente não trouxe o álcool. Peço desculpa. Mas eu uso o álcool. Em toda lavagem? Em toda o enxágua e da roupa. Ah, e o álcool não mancha a roupa? Não. Você usando ele junto com o amaciante e com a água, ele não vai manchar. Você põe o amaciante e depois você põe a mesma quantidade de álcool? Já coloco junto. Então, pra essa máquina de 12 quilos, esse tanto aqui de confort, eu acrescento a própria tampinha do álcool e eu uso o álcool de eucalipto. Tá. Aquele verdinho, adoro dar um cheirinho maravilhoso. Vocês não têm noção. Gente, achei que não chasse. Eu acrescento duas tampinhas daquela na máquina junto com o confort, com a amaciante e deixa fazer o processo. Pronto. Tá bom. Tirou da máquina? Tirou da máquina, pendurou. É uma coisa importante, pra secar as toalhas. Aqui o nosso clima é bem seco, né, Mira? Tem bastante sol, graças a Deus. Rapidinho esturrica, né? Exatamente. Então, você tira da máquina uma toalha dessa e põe no sol, pra secar no sol, coisa de 40 minutos, ela tá muito seca. Muito seca. Então, quem tiver a opção de poder pôr num lugar arejado, sem bater o sol direto na toalha, vai manter melhor a fibra da toalha, ela vai ficar mais macia, tá? O álcool ajuda na maciez e também combate fungos e bactérias, tá? É excelente. Então, secar se puder a sombra, mas com um lugar bem ventilado, né? E se for no sol, não esquecer a toalha lá o dia todo exposta no sol. Viu que secou, recolhe, tá bom? E aqui, o que que você tem? Aqui é aquela aguinha com amaciante, pra você borifar quando a roupa tá muito seca, pra facilitar na hora de passar. Você mistura água com amaciante? Água e amaciante. Quanto de proporção, mais ou menos? Eu coloquei aqui, ó, esse aqui cabe meio litro de água, correto? Eu coloquei aqui, olha, menos de um dedo de amaciante. E aí você completa com água. Caramba, que legal. Dá uma chacoalhadinha. É esse o cheirinho bom que eu sinto lá em casa, quando eu vou buscar roupa? Esse aqui. Hum! É esse mesmo? É esse aí? É esse mesmo, você precisa sentir. Quem inventar televisão com cheiro vai ficar rico. Vai, né? Esse daí. Aí, então, por que, Mira? Agora a gente tem essa opção de águas de lençóis. Tá. Chama, você compra até em supermercados. Isso compra pronto, né? Já vem pronto, tá? Aí vai do seu gosto, né, a fragrância. Então tá, acabou de passar, depois que você acabou de passar a toalha, aí eu borifo, é uma borifadinha. Desse aqui? Desse aqui. Tá, esse é durante a passagem, esse é depois que tá prontinho. Esse é depois que passou, dá uma borifada, dobra e pode guardar. E guarda. Aí seu armário vai ficar super perfumado. Muito bem. Então, ó, gente, nós que inventamos, né? A gente que põe sabão demais, a gente que põe o amaciante demais, deixa no sol demais, é tudo demais, né? É, exato. Você vê se você fizer tudo direitinho, a gente chega lá, né, Mira? Isso, exatamente. Muito sabão não é bom, prejudica. Isso não é só pras toalhas, é pra todo tipo de roupa. Tá vendo? Boa dica. Todo tipo de roupa. E outra dica que eu vou dar, também a gente, foi falha minha. É, na hora de lavar a roupa, eu gosto de acrescentar o vinagre de álcool junto com o sabão. Ah, então o vinagre de álcool junto com o sabão. Exato. E o álcool junto com o amaciante. Isso, isso, porque o vinagre de álcool, ele ajuda a limpar, ele dá maciez, ele também combate um pouquinho dos fungos, das bactérias, e depois você finaliza com o álcool e o amaciante na hora do enxágue, né? E depois você finaliza também na hora que você vai passar a toalha, né, a ferro, né? Já fica tudo mais cozinha. E quer dizer, aí, acredito que uns 70% dos fungos e bactérias já se foram, né, doutora? Vamos lá falar quando eu termine, obrigada pelas dicas, meu amor. Ah, tem um álcool, tem um álcool, pode pôr. Vamos dar uma olhada, é a Agatha, de Rio Preto. Ótimo, vou fazer em minhas toalhas também, amei as dicas lindas. Agatha, você que é linda, obrigada, viu, pela participação aí. Essa mulher aqui vale ouro, gente, vale ouro. Obrigada, obrigada. Obrigada mais uma vez, viu, gente.